Se liga na qualidade, esse é o pancadão em termo do som de Terezinha Oh, você, o meu coração querer Já me envolvi com outros, mas não consigo esquecer Seu abraço é só você que tem, o seu beijo é só você que tem Bata bebê, bata neném, se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela cicaquinha que tem Bata bebê, bata neném, bata bebê, bata neném Eu tô com saudade daquela cicaquinha que tem Bata bebê, bata neném, se não for você não vai ser ninguém O pancadão mais badalado do Piauí está aqui Bancadão, império do som Eu sei o meu coração querer Já me envolvi com outros, mas não consigo esquecer Seu abraço é só você que tem, o seu beijo é só você que tem Bata bebê, bata neném, se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela cicaquinha que tem Bata bebê, bata neném, bata neném, bata neném, bata neném Eu tô com saudade daquela cicaquinha que tem Bata bebê, bata neném, se não for você não vai ser ninguém Bata bebê, bata neném, 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 b Bata bebê, bata neném, se no povo você não vai ser neguém Bancadão, império do som É simplesmente a qualidade exata do rap